Perca uma lista completa com os maiores e melhores fornecedores de moda evangélica do Brasil. Se você quer ganhar muito dinheiro vendendo roupas de qualidade, que são tendências no segmento que mais cresce no Brasil, sem ter que ficar caminhando o dia inteiro à procura de bons fornecedores, viajando de ônibus, cansada, correndo risco de assaltos e acidentes para garantir o melhor custo-benefício, não só para você, como também para os seus clientes. Se você deseja reciclar o seu mix de fornecedores, se possui uma loja e quer atender ao público evangélico, eu tenho uma grande novidade para você. Antes de tudo, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nena, tenho 42 anos de idade e já trabalhei durante muitos anos como revendedora de moda feminina evangélica. Eu já passei por todas as dificuldades que citei assim. Eu sei exatamente como você se sente. E foi pensando em você que hoje ainda vive todas essas experiências desagradáveis, que eu tive uma ideia que vai lhe ajudar a eliminar todos esses transtornos que hoje estão tirando toda a sua energia e ânimo para continuar investindo em seu sonho de se tornar uma empreendedora de sucesso. Também vai te proporcionar comodidade, praticidade, segurança e, consequentemente, devolver o ânimo que você precisa para trabalhar e focar em aumentar o seu faturamento e melhorar o seu estilo de vida. E foi usando toda a minha experiência como empreendedora que eu compilei anos de muito trabalho, garimpando os melhores fornecedores que garantem a você o menor preço do mercado e peças com qualidade e acabamentos impecáveis. A Rosalinda BR Fornecedores é uma lista exclusiva e a mais completa do Brasil. Ela possui mais de 170 fornecedores de moda evangélica dos dois maiores polos de roupas do país, o Brás, em São Paulo, e o 44, localizado em Goiânia. Nela, você encontrará os melhores fornecedores de moda evangélica com preços e qualidades incríveis. Os fornecedores da nossa lista atendem aos mais variados estilos e modelos. Tudo para você atender melhor esse público consumidor que hoje soma mais de 42 milhões de pessoas evangélicas no país. Um universo gigantesco de clientes com as mais diversas necessidades. O preço recorrente da lista Rosalinda BR Fornecedores é de R$197,00 e que talvez seja mais baixo do que você imaginou. Um preço que eu considero muito baixo para o valor e poder de transformação que esse produto agrega na vida de todas as pessoas que o adquirem. Mas hoje você está com muita sorte, porque eu preparei uma promoção imperdível. E se você clicar agora em Quero a Minha Lista Rosalinda BR Fornecedores, que aparece logo abaixo desse vídeo, e preenchendo um rápido formulário, você só vai pagar R$87,90. É isso mesmo que você ouviu. R$87,90 não é nem metade do valor original. Isso é menos de R$3,00 por dia. Contudo, não posso manter essa oferta por muito tempo. Então, aproveita e clica agora mesmo em Quero a Minha Lista Rosalinda BR Fornecedores, logo abaixo desse vídeo. Imagine ter tudo na palma da sua mão. Os melhores fornecedores com os menores preços e peças de qualidade a um clique. Quanta praticidade e comodidade. Fornecedores logo abaixo desse vídeo. Imagine ter tudo na palma da sua mão. Os melhores fornecedores com os menores preços e peças de qualidade a um clique. Quanta praticidade e comodidade. Quanto tempo otimizado. Imagine a sensação de finalmente conquistar a sua liberdade financeira, que vai te proporcionar a viver a vida que você tanto sonha e merece. Sim, isso é totalmente possível. Eu quero muito te entregar a chave dessa realidade. Mais do que isso, um atalho para que você possa conquistar essa realidade muito antes do que você possa imaginar. Além de todos esses benefícios, você ainda conta com uma garantia blindada de 7 dias, que lhe garante o reembolso de 100% do valor pago caso você não goste da lista ou se por algum motivo a lista não se adeque a você. Estou disposta a correr esse risco porque sei que você não vai se arrepender de adquirir a nossa lista Rosalinda BR Fornecedores. Não tenho dúvidas de que é através dessa lista que você vai poder lucrar muito mais e aumentar absurdamente o seu faturamento líquido e com isso poder transformar completamente a sua vida em menos tempo do que você acredita ser possível. E tudo o que você precisa fazer é dar o próximo passo. Clique agora mesmo nesse botão Quero a Minha Lista Rosalinda BR Fornecedores que aparece logo abaixo desse vídeo e aproveite essa aperta exclusiva antes que ela saia do ar e agarre o sucesso que você merece. Clique agora mesmo nesse botão Quero a Minha Lista Rosalinda BR Fornecedores Olá minhas preciosas, tudo bem com vocês meninas? Quero mostrar pra vocês a reposição do nosso vestido Thalia Ele tem esses botões fake frontais e acompanha o cinto Tem uma marinha embaixo, chegou ele também no pink e chegou ele no roxo, tá meninas? Olha como tá lindo essas cores que chegaram dele Ele é um vestido que ele vai vestir do 38 a um 42 tranquilo porque esse tecido aqui ele tem um pouco de elastano, tá meninas? Então ele fica bem à vontade no corpo e vete super bem Disponível também na loja e também no site, tá meninas? Se vocês quiserem lá dar uma olhada, já vai estar disponível pra vocês Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!